Aqui no Pode Entrar, iremos começar agora com o quadro Tá Na Tela. Está no ar o Tá Na Tela com Alisson Tendência. Oi, amor. Boa tarde. Tudo bem, Alisson? Você tá linda? Seja bem-vinda ao Pode Entrar. Ai, obrigada. Eu que agradeço. É um prazer conhecê-lo. A Mônica deixou em boas mãos, viu? Gostou? Amei. Que coisa boa. Alisson, me conta. Vamos sentar? Fique à vontade. O que você trouxe pra gente hoje? Olha, você sabe que eu venho pra cá falar de coisa boa. E hoje eu vim falar do aniversário G3 Telecom. A nossa G3 maravilhosa. Sou na cor da G3, olha só. Isso, você tá toda na paleta de cores. Sou toda de G3 Telecom. E ó, a G3 Telecom tá de aniversário, 15 anos e ela sorteará 15 prêmios no final do ano. Basta você ser cliente G3 Telecom e seguir também nas redes sociais, arroba G3 Telecom PI. Arroba G3 Telecom PI. Isso, e olha, tem vários prêmios. Tem carro zero quilômetro, moto zero quilômetro, também tem geladeira, ar-condicionado. E como faz pra ganhar esses prêmios, viu? É, basta ser cliente de G3 Telecom, templamos a partir de R$ 99,90. Opa, tá aparecendo aqui na tela do telefone. Isso, 0800-186-6000 e é super fácil. É só você seguir essas duas regras e você consegue. Olha só, eu estou aqui olhando nas redes sociais. Isso, a G3 Telecom, ela tá em todo o Piauí, no Maranhão também, em várias cidades. É a melhor cobertura de Teresina, suporte 24 horas, instalação grátis. Você pode seguir as nossas redes sociais e é tudo tranquilo. Você pode atualizar também lá no Instagram do Alisson Tendência. E vamos agora um resumão, né? Vamos só chamar antes o VT da G3 Telecom. Vamos chamar o VT. Temos preparado aí? Vamos chamar? Tá na tela. Tá na tela. Oferecimento G3 Telecom. A internet que conecta você. Tá no ar o quadro Tá na Tela. Tudo que viralizou você vê aqui. Vamos começar com ela que fez mais uma trend, Camila Pudim. Mas dessa vez foi ao lado da influenciadora Surtane, famosa por fazer receitas em grandes porções. Uma verdadeira delícia brasileira. A atriz Nicola Coulan, protagonista de uma série da Netflix, fez uma passagem no Brasil bastante animada. Com direito a conhecer baile funk e falar gírias brasileiras de fofoca. Uma verdadeira garota brasileira. Tô te falando. Calma, aqui tem mais. E a influenciadora Laura Brito, que transformou uma capa de almofada em um look muito estiloso. Uma brusinha bem básica, hein? Essa aqui é uma roupa. Uma almofada. Essa aqui pra mim é uma saia. Essa aqui pra mim é um top. E eu vou te mostrar. E o enchimento. Com certeza que você já tá vendo o que eu tô vendo. E o clima das festas juninas invadiu o Festival de Cannes. O elenco do filme brasileiro Motel Destino mostrou que o forró corre nas veias. Um gingado bem forrozeiro. E esse foi mais um Tá Na Tela. Até a próxima. Tá Na Tela. Oferecimento. G3 Telecom. A internet que conecta você. Tá Na Tela com Alisson Tendência. Alisson, muito obrigada. Eu só queria dar um último recadinho que hoje a G3 Telecom vai estar com ativação de marca lá na Love Again. Você também vai pra Love Again. E estaremos lá. Daqui a pouquinho. Então nos encontraremos lá com ativação da G3 Telecom. Muito obrigada, Alisson. Obrigada, mamãe. Parabéns, viu? Obrigada.